Como vimos até aqui, o Senhor nos conhece, o Senhor nos ouve, o Senhor nos acode, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos liberta. Vimos que a história de Israel, do povo de Israel, demonstra esse cuidado particular do Senhor com o seu povo. Mas qual é a origem do auxílio divino? Da onde que parte esse auxílio divino? A pergunta 7 da nossa lição apresenta algumas referências, na verdade, oito referências bíblicas dos Salmos, que apontam da onde vem este auxílio divino. Veja lá Salmo 3, 4. Com a minha voz clama o Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Salmo 20, 2 versos 1 a 3, temos a seguinte mensagem. Do seu santuário envia socorro, e Ele te eleva com segurança. Salmo 27, 5. Me acolherá no seu santo templo, me colocará sobre uma rocha. Ainda no capítulo 36, Salmo 36, verso 8, fartam-se das delícias da tua casa. Salmo 61, 4, diz assim, o tabernáculo é esconderijo, o tabernáculo é abrigo. Salmo 88, 5, diz assim, ele é o pai dos órfãos e das viúvas, de Deus em sua santa morada. Verso 35, diz, do santuário dá poder ao povo. Veja, irmãos, então esse poder, esse poder libertador, esse poder que cuida, esse poder cuidadoso de Deus, parte do santuário, parte da morada de Deus, parte do templo ou do monte de Sião, como a Bíblia retrata. Veja, da morada de Deus. Veja o texto da nossa lição. O refúgio no santuário supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar no mundo, pois Deus habita no santuário. Olha, irmãos, se o nosso socorro vem da morada de Deus, pode haver um socorro maior, pode haver um socorro mais eficaz. Esse é o melhor socorro que poderíamos ter. Vem da casa de Deus. Sua presença, não meramente o templo como um edifício sólido, oferece segurança. Da mesma forma, sendo o monte onde o Senhor habitava, o monte Sião, superava outros montes, embora em si mesmo fosse uma coluna comum, uma colina comum. Veja, irmãos, não é o templo, mas é o Senhor, é o Senhor do templo, aquele que habita o templo, que nos dá o poder. O texto da pergunta 8 da nossa lição, o texto de Hebreus 4, 15 e 16, mostra da atuação de Cristo no santuário celestial. A atuação de Cristo no tempo. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Como é que é, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que ministra no santuário celestial, ministra em nosso favor no santuário celestial, foi tentado em todas as coisas. Portanto, ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas tentações. Mas ele está lá, então, agora, intercedendo por nós. Por isso, o texto de Hebreus diz assim, nós podemos chegarmos a ele com confiança. Eu gosto muito de salientar isso, irmãos. Nós devemos chegar a Deus, em Deus, ou chegar ao Senhor Jesus Cristo, que está no santuário celestial. Podemos chegar a ele confiantemente. Mas não é confiadamente. Não é de uma maneira atrevida. Mas é de uma maneira reverente. De uma maneira que considera a superioridade imensa, incomensurável, do Senhor Jesus e a sua bondade. Outra coisa, irmãos, que esse verso nos diz. Ele vai nos socorrer no tempo oportuno. O que quer dizer isso, irmãos, no tempo oportuno? Não é no tempo que eu quero. Não é no momento que eu quero, ou que cada um de nós quer. Mas é no momento que o Senhor entender oportuno. No tempo de Deus. Sempre, irmãos, que pedimos a Deus alguma coisa, sempre que pedimos socorro, sempre que pedimos ajuda, companhia, nós devemos entender que tudo vai ser propiciado no tempo de Deus. E não necessariamente naquele tempo que nós queríamos que acontecesse. Os serviços do santuário celestial, irmãos, desde o tabernáculo no deserto até o templo em Jerusalém, os serviços apontavam para o sacrifício eficaz do Senhor Jesus. Cada animalzinho que era morto, cada sangue que era derramado, apontava para o sangue vicário do Senhor Jesus, derramado em favor de cada um de nós. Aqueles sacrifícios significavam perdão, expiação, salvação. Salvação. Salvação que vem do santuário, irmãos, que vem do santuário onde o Senhor Jesus ministra. Veja um outro texto da nossa missão. Nosso defensor e libertador nos ouve do seu santo monte e trabalha em nosso favor. Na maioria das vezes, nós como adventistas, quando ouvimos a expressão santuário celestial, geralmente pensamos no dia da expiação e no juízo investigativo. Claro, irmãos, devemos pensar nisso também. Essa festa faz parte da mensagem presente, é chegada a hora do juízo. Mas muitas vezes, irmãos, nos esquecemos que o Senhor Jesus intercede diariamente por nós, continuamente por nós. Devemos nos esforçar para enfatizar a obra de perdão, defesa, cuidado e proteção que o nosso Senhor nos oferece no lugar santíssimo do santuário celestial, mesmo antes da obra final do dia da expiação. Antes do dia da expiação, irmãos, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. Hoje o Senhor Jesus está intercedendo por nós. O Senhor Jesus está intercedendo por mim. Está intercedendo pela minha mulher, pelos meus filhos. Está intercedendo por cada um de nós, por cada um dos irmãos da igreja. A obra de intercessão sacerdotal de Cristo em nosso favor é essencial. Não fosse, irmãos, essa obra de intercessão, não fosse o sacrifício intercessório do Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos a menor chance diante de Deus. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos, aniquilados, extintos. Mas a obra do Senhor Jesus provê a salvação para cada um de nós. Veja essa última frase desse parágrafo. Todo o céu está envolvido na redenção dos pecadores. A obra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a intercessão, a mediação, o perdão. Por que tudo isso, irmãos? Por conta do amor de Deus. Do amor de Deus que quer que sejamos salvos. Lembrem-se do outro texto que diz assim, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento. Que Deus nos ajude e que possamos, através do estudo da Bíblia, através das conversas com os nossos irmãos, através dos sermões que ouvimos, dos hinos, possamos chegar ao pleno conhecimento da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E aí E aí